Olá, meus amores! Estamos começando aqui pra vocês agora mais um vídeo, tá? Esse vídeo é mais uma... é assim, mais um... a gente tá dando pra vocês uma satisfação, né? Que a gente tá aí... a gente ficou acho que uns três dias sem postar nada e vocês sabem que eu tenho frequência de postar praticamente todos os dias. E eu postei um vlog ontem, hoje é sexta-feira, né? Quinta. Sexta. Sexta. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto, tá? Sextou, já. E... é agosto não, é setembro, menino. Setembro. Setembro. E aí a gente veio dar uma satisfação pra vocês, né? Explicar o que tá acontecendo. Antes de tudo, eu quero ajudar você que não é inscrito nesse canal a se inscrever, tá? Nesse canal. Ativar esse sininho pra você não perder os vídeos novos. Quero te agradecer de coração a todos vocês que têm nos acompanhado aí, né? Têm deixado comentários maravilhosos. Aqueles comentários mais, assim, críticas também. Não tem problema. Você comenta o que você sente no seu coração, né? E eu decido se eu vou deixar ou não o comentário. E as críticas, algumas delas são construtivas. Críticas sempre são construtivas. Mas, assim, depende da forma que a pessoa fala, né? Tem algumas que são de maldade mesmo. Aí não é crítica, aí é maldade mesmo. Aí simplesmente a gente descarta e acabou. A gente vai levar em consideração as que as pessoas estão falando pra... A gente tá melhorando e a gente com certeza vai ouvir e vai tentar melhorar isso. Bom, gente. Mas, enfim. Então, agora eu vou deixar meu esposo contar pra vocês. Porque ele que vivenciou, né? É assim. Vocês viram aí a capa do vídeo, o título. É falando sobre o... Mais uma vez nós fomos roubados, né? Pela terceira vez. Roubaram a nossa moto. Mas a gente não tá fazendo esse vídeo. Por favor, eu quero que vocês entendam. Não é pra se vitimizar. Nós estamos bem. Graças a Deus, tá? Eu sei que nós vamos conquistar outra. Porque sempre foi assim, né amor? A gente superou. E não foi só isso. Não foi só o roubo da moto. Tudo que a gente viveu, a gente vai fazer 17 anos junto. E nesses 17 anos a gente superou muita coisa. Então vai ser mais uma coisa que nós vamos superar. Então meu esposo vai explicar pra vocês. Então, gente. Primeiramente eu quero... Só reforçar aqui o que ela falou. Que esse vídeo não é pra se vitimizar, tá? É apenas um desabafo. E falar pra vocês que agora a nossa vida é pública. Então tudo que acontece vai repercutir pra vocês aí. Vocês vão ter que saber. Porque a nossa vida é pública agora. Então seria injustiça. Seria, sei lá... É... Como é que fala? A gente é muito transparente na nossa vida. A gente não esconde nada. Fala a realidade mesmo. Porque meu universo familiar não são só as coisas boas que acontecem na nossa vida. São também os tropeços que a gente dá. A dificuldade, as lutas que a gente passa. É no geral, hein? Então a gente vai estar falando pra vocês aqui hoje mais uma coisa que aconteceu na nossa vida. Como vocês viram o título aí. Roubaram mais uma vez nossa moto. E é um desabafo também pra aquelas pessoas que... Eu sei que acontece isso todos os dias no nosso país. Porque a nossa política aí, não sei se é no governador, prefeito, não sei quem cuida desse... O órgão público aí que cuida da nossa segurança aí, infelizmente, peca muito... O Ministério da Segurança. Peca muito nesse aspecto aí, porque a nossa cidade que a gente mora aqui é uma cidade que acontece muito isso. Todo dia você vê nas redes sociais, nos documentários aí das pessoas que trabalham com veículos, carros, motos sendo roubados, assaltam armadas, furtos, enfim... Mas o vídeo de hoje é mais provavelmente que tá falando pra vocês que é a nossa terceira moto que foi roubada, infelizmente. Tô triste, muito triste com isso. Mas, assim, eu... Isso aconteceu, veio pra... Deu um bate legal em mim, pelo menos, assim. Eu acredito que com certeza nela também deu. Na hora ali, a reação, sabe? Só quem já passou por isso sabe como que é. É uma sensação muito ruim. Uma sensação de impotência, de... Sei lá, uma sensação de... Horrível. Não desejo nem pro meu inimigo isso. Mas, gente, eu vim falar pra vocês o seguinte, que... Na nossa vida nunca foi fácil, como ela mesmo disse já... Acho que a vida é difícil pra todo mundo. Cada um tem a sua cruz é pra carregar, tem a sua luta pra passar. E as coisas acontecem, às vezes a gente não entende por que que aconteceu. Eu mesmo fico me perguntando por que que tem que ser comigo. Não só uma vez, mas duas. E... Como vocês sabem aí, o pessoal que segue aí, que já é escrito já... Já sabe como é que é a nossa rotina. Eu trabalho. Eu sou um que trabalha fora. Ela tem as vendas dela, as coisas dela. Mas não é tanta coisa assim. Ainda mais com essa pandemia. Me ajuda muito. Mas... É difícil, entendeu? Manter três filhos. Uma casa que... Manter tudo, no geral, assim, com... A nossa luta aí, dia a dia. A gente passa aí pra sustentar nossos filhos. Dar uma vida boa pra eles. Ter uma alimentação boa também. Poder sair, se vestir. Razoavelmente. Não é uma vida de rei, mas a gente faz trabalho. Corre atrás pra isso. Aí vem o cara aí, sei lá, um indivíduo à toa aí pra levar de um trabalhador. Não que possa levar também de quem tem dinheiro. Não tem que roubar de ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Mas, pô... É... Aconteceu comigo. Mais uma vez. Aí a pessoa chega no mínimo. Amigos, até, sei lá, pessoas com... Sem nada pra falar. Vem, poxa. Acho que é só confirmar o que aconteceu. Que foi roubado mesmo. Realmente, pô, foi roubado. A gente coloca em redes sociais pra ver se acha. Mas... Fui na delegacia já nas outras vezes. Você faz a queixa, faz o BO, faz tudo. Mas, infelizmente, no nosso país não dá nada. Não vou nem falar. Vou te interromper. Não vou nem falar o que aconteceu da outra vez. Me roubaram, que eu fui lá. O que o cara me propôs pra não ficar polêmico. Mas termina aí, irmão. Fala aí o que você falou. Gente, olha só. Aí, tipo assim. Tem pessoas que vêm e tem a cara de pau de falar pra ele. Mas você é azarado. Tipo, eu tava pensando. Essa pessoa não pensou nem nada pra poder falar isso pra ele. Porque eu não vejo por esse lado. Eu vejo por outro lado. Tipo, ele... Se fosse a pessoa que falou isso com ele. Será que a moto dele seria roubada? Será que ele não teria sofrido um acidente já e teria morrido? Eu penso por outro lado. Eu prefiro tentar achar o lado bom das coisas, entendeu? Na hora que ele me ligou, era tarde da noite já. Ele tava saindo do serviço. Era onze e pouca da noite, né, irmão? E ele foi simplesmente procurar a moto e já não estava mais lá. Como das outras duas vezes, gente. Esse homem estava trabalhando. Ele não estava andando à toa. Ele não estava fazendo zorra por aí. Ele tava trabalhando. Saiu do serviço, foi procurar a moto. Cadê? Não estava mais lá. Ele me ligou. Eu fiquei, assim, sem chão. Não porque eu desacreditei que Deus estava cuidando ou eu pensei que a gente ia azarado. Nada disso. Eu fiquei abalada porque eu sabia que isso ia ser um impacto muito forte pra ele. E a dor dele é minha dor, entendeu? Então, por isso que eu sofri. Mas, assim, é... Sabe lá se Deus não queria dar um livramento pra ele? Não sei. Ele já tava com pressentimento. Um dia antes ele foi de carro. Ele tava com pressentimento que o nosso carro ia ser roubado. Não foi, amor? Ele chegou a falar ainda, assim, Ah, eu não vou conseguir vaga lá dentro do estacionamento. Vou ter que deixar do lado de fora. Mas quem guarda é Deus. Não é? O inimigo, ele é muito astuto, gente. Tudo que ele vai fazer na nossa vida, ele tem que pedir permissão pra Deus. Então, eu acredito. Deus tem, sim, propósito através disso. Por trás disso, eu não sei porquê. Mas, uma hora, ele vai mostrar. Mas, enfim. Das outras vezes que a moto foi roubada, Na primeira vez ela tava no estacionamento do banco, não é? No estacionamento do banco, ele fez BO. Mas não deu em nada, gente. Não deu em nada. Lá tinha câmeras mais... Tipo, não deu em nada. Consegui as imagens. Eu consegui as imagens das câmeras. Na segunda vez, né? Na segunda vez, consegui as imagens dos indivíduos levando a moto. A gente viu os dois caras levando a moto. Levei pra delegacia. Ele levou na delegacia. Enfim, ninguém... Não deu em nada. Não deu em nada. De carro no serviço no horário. Então, a moto pra mim era uma vez de transporte correria. E de carro não dá, gente. Fica muito caro. E lá onde que eu trabalho, tem um estacionamento desse tamanzinho assim. Que você tem que chegar aí duas horas. Quem chega é o primeiro que pega a vaga. É, limitado. Então, tanto é que minha moto foi roubada. Porque eu tive que deixar lá na rua. Porque não tinha vaga. Sendo que lá tem muito espaço pra fazer. Até ampliar o estacionamento. Mas o patrão não tá preocupado com isso. Ele quer que você chegue lá, bate ponto, trabalhe e acabou. Aí, eu acabei tendo que deixar na rua. Meti, locadeado. Fiz o que tinha que fazer. E fui trabalhar. Porque não tem como. E tinha opção também de eu chegar atrasado. Bater meu ponto atrasado. E chegar lá agarrado. Esperar o turno que tá saindo. Tirar o carro, a moto de lá pra mim estacionar. Mas eu achei melhor não chegar atrasado. Deixar na rua. Que, né? Confiando em Deus. Deixei lá o cadeado lá. Mas o inimigo, ele é tão ordinário. Que mais uma vez aconteceu isso. Uma coisa que eu quero deixar pra você, gente. É o seguinte. Com certeza você que tá vendo esse vídeo aí. Tem algum amigo, conhecido. Que aconteceu o mesmo. Foi furtado, foi roubado. Sei lá, qualquer coisa desse tipo. Uma coisa que eu peço pra você, gente. A última coisa que o cara que foi roubado quer ouvir. É essa pergunta que todo mundo faz, gente. Você, pô, roubaram o seu carro mesmo. Te roubaram mesmo. Ou se for mais de uma vez, de novo, cara. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter um pouco de coração. Ver que essa pessoa tá em sentimento. Que o cara tá sofrendo. Ou a mulher, sei lá quem seja. Tá sofrendo naquele momento ali. Não pelo bem material, mas pela perca daquilo ali, gente. Eu, por exemplo. A gente rala pra caramba aqui pra conquistar nossas coisas. Aí vem uma pessoa, às vezes até amigo. Mas fala sem pensar. Mas pensa um pouquinho antes de falar, gente. Pelo amor de Deus. Pô, roubaram mesmo. Igual ontem no serviço. Teve uma atitude de um cara lá. Um amigo nosso lá. Colega de trabalho. Eu até achei, admirei. Até falei, pô, cara. Você foi o único que não veio, assim. Entendeu? Você e algumas outras pessoas. Que tem, graças a Deus, a gente tem muitos amigos aí. Que tem dado muita força pra gente. No canal. Na vida, no geral, assim. Aí ele chegou. Pô, como que você tá, cara? Ele não veio perguntando. Ah, você foi roubado? De novo? Não veio com aquela conversinha. Porque igual no Facebook. Eu divulguei no Facebook, gente. Eu não tô nem vendo. Vou esperar se me ligar, beleza. Mas eu tô sem esperança, sem expectativa. Porque aqui, nosso país é complicado. Não é mais moto. O cara desmota e acabou. O cara só vem com aquela perguntinha. De novo? Vamos compartilhar, então. Mas de novo? Tem que ter o de novo, gente. Pelo amor de Deus. Se conscientize. Por favor, cara. O cara tá num momento difícil da vida dele. Ele teve uma perca. Um bem material. Igual no meu caso. Era o meu bem de transporte. Pra também trabalhar, gente. Não era pra mim ficar na toa. Não ficava viajando de moto. Não ficava passeando. Não, era só pra mim trabalhar na moto, gente. Fazia uma correria ou outra. Mas era principalmente pra mim trabalhar. Ah, não é a primeira, né? Segunda, é a terceira. Beleza. Pô, cara. Você vai conseguir outra. Sei lá. Se você não tem nada pra falar. Não fala nada, então. Fica quieto. Fala, sei lá. Dá um abraço só. Pega na mão do cara. Qualquer coisa. Mas não faz essa perguntinha, não. E tem gente achando aí, gente. Que a gente tá rico já. Porque a gente tá com anúncio no nosso canal. Porque a gente monetizou. Já tem gente achando. Ah, agora ele vai comprar uma nova. Porque o cara tá ganhando bem. Não é assim, gente. A gente tem poucos inscritos aí. Nosso canal é pequeno. Tá começando. Tem gente aí com 200 mil inscritos aí. Que não ganha tão bem assim. Nosso primeiro pagamento nem veio ainda do YouTube. Em nome de Jesus vai vir. Mas a gente não tá com pressa com isso não. A gente tá trabalhando pra isso. E eu mesmo cheguei até pensando em desistir do canal por causa disso. Mas não vou fazer isso porque... Porque tem pessoas que falam assim pra gente, ó. Vocês estão expondo a vida de vocês demais. Isso atrai-lhe o grande inveja. Amor, quando foi que a gente não teve o olho grande de inveja na nossa vida? A gente sempre teve o olho grande de inveja na vida. Então, se eu já tinha sem expor, eu vou expor e fazer o meu trabalho. Porque é o nosso sonho. A gente quis isso. A gente decidiu isso. E a gente tá lutando por isso. Então, eu vou continuar com o meu trabalho. A gente ir gravando. Editando os nossos vídeos. Postando. Quem gostar, Deus tá vendo. E quem não gostar, Deus tá vendo também, gente. Cada um faz o seu trabalho, né? Ninguém é obrigado a gostar. Eu tenho certeza que tem pessoas muito próximas da gente. Que nos desejam muito mal. Que torcem pra tudo dar errado. Mas essas pessoas ficam furiosas. Por quê? Porque mesmo elas desejando, mesmo elas torcendo, a nossa vida tá andando pra frente. Ele falou. A gente tem três filhos pra sustentar, pra criar. Cara, eu acho que a gente tá fazendo um trabalho incrível. Primeiramente, com a ajuda de Deus, claro. Mas, tipo, eu tiro o chapéu pra gente. Três filhos. Não são três filhos. São três filhos lindos, saudáveis. Muito bem criados e educados. Quem nos conhece sabe. E, assim, mesmo com os nossos três filhos, a gente tem conseguido fazer as coisas na nossa casa. Devagar, mas temos. Conquistar as coisas que a gente quer. Devagar, mas temos. Então, tô muito feliz por isso. Eu tenho certeza que isso não vai... Esse acontecimento não vai parar a nossa vida. Não vai travar a nossa vida. Foi simplesmente um detalhe. O ontem já passou. O amanhã não chegou. E a gente vai vivendo hoje, tá? Por mais que eu fique triste, gente. Ou me emocione. Até me perdoe, mas... Porque a gente trabalha tanto, sabe? Eu e ela. Ela tava me ajudando a virar concreto. Até como vocês viram. Porque a gente não tem dinheiro suficiente pra pagar um pedreiro pra trabalhar. E construir nossa casa. Aí eu fico triste porque... Não é nem pela perda da moto. Pela nossa luta, sabe? Não é uma vez só, gente. São três. Aí, assim, pessoas de... Sei lá, mal intencionadas. Vem com comentários sem coração. Não vê que você tem... Você tem uma família. Você tem um coração. Você tem uma família. Às vezes dá vontade de assustar o balde. Mas... É... Eu acho o seguinte, gente. Mesmo que na hora ali... Eu já desacreditei. Até deixei um comentário no meu status, assim... Meio mal criado. A minha esposa e um colega meu lá mandando uns avisos. Isso aí, cara. Você não é assim e tal. Não vale a pena. Mas é que... Eu tô tão saturado já disso tudo. Que não é pra ninguém sentir pena de mim. Eu não quero que ninguém sinta pena de mim. Mas graças a Deus eu tenho ela. Tem alguns amigos que eu conquistei agora há pouco tempo. A gente vai criando novas amizades que você nem acreditava. Depois dos 30 anos você ia criar amigos. Conseguir amigos que têm mudado a nossa vida, sabe? De um jeito simples, mas você vê a boa intenção da pessoa. Não vou nem citar o nome das pessoas. Pra mim não ser injusto com ninguém. Mas a pessoa sabe como que ela tá me ajudando. E a irmã dela também aqui. Alguns familiares. Enfim. Eu acho que a minha irmã é mais irmã dele do que a de mim. Né? Porque ela fica desesperada. Ela sofre mesmo junto com a gente. Em um momento assim de desespero ela até perguntou assim pra mim. Porque ela ficou muito desesperada. Eu que tava consolando ela. Ela falou assim pra mim. Mas cadê Deus que não tá vendo isso? E eu entendi. E eu sei que Deus entendeu ela também. Porque não é fácil a gente passar sempre pela mesma coisa. Eu tenho certeza que não é só ela que pensa isso. Muitas pessoas que estão por aí perguntam. Cadê o Deus que eu creio, né? Mas ele tá olhando, gente. Ele tá cuidando. Tenho certeza. Eu posso ver Deus em cada detalhe. Eu tenho certeza que da outra vez que ele foi roubado. Eu acho que foi assim. Uma questão de tempo. Ele saiu. Pra ir pra moto. Quando ele tava na metade do caminho. Você se lembrou que tinha esquecido o capacete lá dentro. Não foi? Voltou dentro da empresa pra pegar o capacete no armário dele. Eu falei. Eu tenho certeza. Nesse período Deus fez você esquecer. Porque os assaltantes estavam na moto. Ele já pensou se ele chega lá na moto. Com os dois caras roubando a moto dele. Qual seria a reação dele? Ele ali na mesma hora ia tentar impedir. Então a gente não sabe, gente. Os motivos que Deus tem. Mas com certeza não é pra machucar. Não é pra mal. Porque Deus não é mal. Ele é muito bom. Ele é cheio de amor. Então, gente. Eu acho que é isso. Até chorei. Que já não é nem pra mim. Me perdoem. Mas se vocês puderem estar compartilhando. Pra estar ajudando a gente. A divulgar esse vídeo o mais possível. No Instagram. No Facebook. No WhatsApp. Ajuda a gente aí. Tá? E eu sei que Deus tá no controle de tudo. Logo, logo a gente vai ter uma notícia boa pra vocês. Como sempre a gente traz aí alegria pra vocês do canal. E é isso, tá, gente. Obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. A gente ama muito vocês. E é isso. Obrigadão, gente. Eu amei esse like aí. Que você já deixou já no comecinho, né. Se não deixou, então corre lá pra deixar. Tá? Porque amigo, deixa o like já no começo. E se você não se inscreveu ainda. E viu esse vídeo até aqui. Se inscreve já pra ajudar aí. Compartilha, tá? Muito obrigada. E até o próximo, né.